Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olá para todos, como vão todos? Tudo na paz, passando aqui para fazer o que? O vídeo dos favoritos da semana, confesso para vocês que estão um pouco rouco, vou falar um pouquinho mais baixo, está aqui com o microfone mais... Ui, cadê meu microfone? Está aqui. Estou com o microfone até um pouquinho mais perto aqui da boca, para falar com vocês. E, peraí, só ver um negócio, estou aqui, tenho que mudar uma coisinha aqui para vocês, peraí. Já vou colocar aqui uma coisa para conversar com vocês, para conversar com vocês aqui, peraí. Tinha me esquecido, tinha me esquecido desse pequeno grande detalhe aqui, peraí. Vamos lá. Eu quero colocar vocês para fazer uns comentários aqui. Aê, deu certo. Deu certo, né? Vamos lá, vamos com tudo. Aê, fala, Rosângela, tudo bem, minha querida? Boa noite com você. E LJ, Luiz Jordão fazendo live hoje? Não estou sabendo. E aê, como vão todos? Vamos lá. Zezé está aqui, a outra de volta, esperando chegar meu humor online, eu reconecto. Tudo bem, Zezé? Tudo na paz? Tudo certinho? Vim fazer essa live para vocês. Eu avisei até rapidinho lá no Instagram, porque hoje foi aniversário dos meus pais. Na verdade, minha mãe fez aniversário ontem e meu pai faz aniversário amanhã. Então a gente comemora, como que eu falo, o aniversário deles no dia 26. Minha mãe é 25, meu pai é 27, então para não dar briga, a gente comemora no dia 26. Aí eu falei, gente, estou com saudade de fazer uma live. Esses dias eu estava tendo bastante problema nas minhas costas. Eu não estava conseguindo ficar sentado. Falei, gente, eu não conseguia ficar sentado quase nada. Eu estarei em pé, eu era deitado. E aí, né, a gente, essa mudança, gente, estou falando que aqui no Espírito Santo, desculpa, Paula está aí no mente para a gente. Gente, aqui no Espírito Santo está fazendo primavera, verão, outono e inverno, assim, em uma semana. Tem hora que eu não sei se eu estou sentindo frio ou tem hora que estou sentindo calor. Às vezes você passa um perfume bomba que está frio, até antes do almoço, depois do almoço está um calorão. Aí você fala, Jesus amado, como isso pode, né? Deixa eu só. E essas mudanças de tempo fazem mal para a minha garganta. Gente, quando eu vou para São Paulo, a galera de São Paulo que é acostumada com isso, a gente sofre. Gente, vou dar uma boa noite para vocês aqui para mostrar 10 perfumes, né, que eu gostei muito de usar essa semana. Vou mostrar esses 10 perfumes rapidamente. e bater um papinho com vocês aí de uns 20 minutos, né? Porque eu tenho que economizar até um pouco mais de voz, que ainda vou ter que gravar uns vídeos hoje para adiantar uma coisinha já para o final de semana para vocês, tá bom? Porque amanhã o dia vai ser pauleira. Gente, quem está chegando aí, ó, manda aquele likezinho, tá? Dê aquele likezinho para a gente. Quem está chegando, vamos lá. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Paola. Paola, e aí, Rosângela, boa noite. Ricardo, boa noite. Boa noite, Jefferson, boa noite. José Evandro, Jefferson, acho sim, um campeão, tá? E aí, Hendrik, tudo bem com você? Kátia, minha linda está aqui. Boa noite, boa noite, tudo certo? Gente, eu vou mostrar rapidamente esses 10 perfumes para bater um papinho com vocês, combinado? Então, vamos lá, então. Vou mostrar aqui, perfumes que eu usei bastante essa semana e que eu gostei bastante de usar. Vamos lá. Um, né, é o Scandal Pomme, masculino. Inclusive, é o perfume que eu estou usando hoje à noite. Eu já finalizei os testes dele para soltar a resenha. Eu sei que praticamente todos os youtubers já soltaram uma resenha dele. Só que eu queria fazer uns testes bem legais para falar de tudo com as minhas impressões. Perfume que eu gostei bastante, devo dizer. É o lançamento que mais me conquistou, que eu mais adorei de todos? Não. Mas eu achei um ótimo perfume. Eu achei que a Jean-Paul Gaultier fez certinho, fez jus lançando o Scandal Pomme, porque ele é aquele perfume adocicado, combina com a linha, com aquele DNA Scandal. Então, assim, eu achei muito bom. É aquele perfume diferentão? Não. Quem gosta de coisas mais diferentes, eu super indico investir o dinheiro em um outro perfume, uma outra coisa assim, né? Mas quem gosta de um perfume masculino, gourmand, que chama atenção, um baladeiro, que chega chegando, que passa até pelas máscaras, Scandal Pomme é bem assim mesmo, tá? É um perfume que eu gostei. E por incrível que pareça, gente, eu tô numa vibe de perfumes gourmands ultimamente. Eu gostava muito, muito, muito de perfumes gourmands em 2014. Aí foi entrando em 2015, fui passando dessa fase, não voltei pra essa fase gourmand. Só que recentemente, agora, em 2021, eu voltei com um perfume gourmand, e agora eu tô adorando, se você tem ideia. Inclusive, eu até tinha um perfume que eu nem era tão ultra mega fã, e eu acabei me tornando fã, né? Que foi o Delicious Vanilla da In The Box, que é inspirado no Vanilla Cake. Inclusive, meu frasco tá aqui atrás, aqui ele, ó. É um perfume muito gostoso. Gente, eu falo que eu duvido que tenha alguém que tenha usado o Delicious Vanilla da In The Box mais do que eu usei, gente. Eu tô bebendo esse perfume, eu tô me alimentando com esse perfume. Pode estar calor. Eu falo que... Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? É muito especial. Quando vocês quiserem usar um perfume bombástico, forte, e tá calor, o que eu recomendo pra vocês? Já que eu tô com um Skandal Poom, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Eu venho, né? Faço o quê? Dá uma borrifadinha aqui atrás, bem atrás da orelha mesmo, tá? Bem atrás da orelha, bem nesse pedaço atrás. Não é nem aqui, não. É bem atrás da orelha. E daí, eu dou uma borrifada aqui, ó. No braço aqui em cima. E uma outra borrifada aqui. Aí, o que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Eu não... Eu não esfrego, não, tá? Eu só espalho o perfume. Eu faço assim, ó. Eu vou espalhando, secando, não tem? Eu vou secando o perfume. Porque o que que acontece? Você pega... É uma forma de você diminuir a projeção do perfume. Então, o perfume, ao invés de explodir e você se sufocar, ele vai ficar mais... Não é pra você esfregar, não, tá, gente? É só dar uma espalhada. Igual como se você estivesse dando uma pincelada, assim, ó. Então, o que acontece? Você, se a projeção é desse tamanho, a projeção, ela vai diminuindo. E essas duas borrifadas aqui atrás da orelha, ela vai ficar... Ela tende a jogar mais pra trás e não pra sua lateral. Então, o cheiro do perfume, que é bombástico, não vai sufocar você e nem as pessoas. Então, uma forma de usar um perfume bem forte, assim, no calor, eu faço isso. Quatro borrifadas desse jeito. Uma aqui atrás, outra aqui. Uma aqui, outra aqui. E eu espalho. Eu não esfrego o perfume pra não matar, tá? Tá aí uma super dica pra vocês. Então, vamos lá. Esse Delicious Vanilla foi o que eu usei bastante da In The Box. Tá na descrição do vídeo, é o site da In The Box. Esse perfume aqui, ó. Adquiri com o Maicon Vigarenno, também tá na descrição do vídeo. E um outro perfume que, meu Deus, foi me conquistando muito, porque tem uma coisa do caramelo aqui, da baunilha, com essa coisa, caramelos, coisas do tipo, o Itália da J.A. Essence Delavis. Gente, olha o que eu usei praticamente essa semana também. Nossa, eu desandei a usar o Itália, que é inspirado no Itálica, né? Da ZJ. O ZJ foi aquela, eu acho que é a Casa Moratti, né? Aquela super parceria que dá certo. Então, eu, nossa, eu tenho usado bastante, tudo por conta do Vanilla Cake, que tá aqui atrás, e por conta do Delicious Vanilla, que despertou um amor muito grande pela Itália, tá? Eu gostava do Itália, mas não tinha aquele amor de outro mundo. A galera sabe que eu falei isso já. E eu me apaixonei bastante, acabei usando muito. Um outro perfume que eu gostei muito de usar, gente, esse daqui é unisex, tá? O Skin of Home é masculino. Esse daqui, apesar da versão importada ser considerado unisex, a In The Box lançou ele, o Delicious Vanilla, como um perfume feminino. Gente, não olhem minhas unhas. Estão todas cheias, sabe o quê? De pinche, que eu tô colocando hoje mesmo. Estava ainda colocando mais manta asfáltica no meu telhado. Então, gruda tudo esses pinches na mão, não tem jeito pra tirar. Um perfume que eu gostei bastante de usar essa semana foi o The Blend Cardamom. Esse perfume aqui, eu gostei muito. Eu acho que de todos os The Blends, eu acho ele o mais fácil de se utilizar, tá? Tem gente que vai achar que o The Blend Bourbon é o melhor e vai ter gente que vai achar que esse aqui é o melhor, tá? Vai ser os dois. Tanto o Bourbon quanto o Cardamom, ele vai ter aquela tendência de roubar um pouquinho da cena do tradicional. Gostei bastante dele, que é um especiado frio, um perfume amadeirado. Ele é masculino. Um feminino que tem uma pegada unisex que eu gostei muito de usar essa semana, galera, foi o Mar Agosto da Avatim, que eu simplesmente gosto. Já desci, eu já oro um dedo. É um perfume, pra mim, que tem um cheirinho de água de coco, com um cheiro de jasmin lá no fundo. Eu acho ele um perfume 100% unisex, tá? Testa na pele de uma mulher e testa na pele do homem, que você vai ver que vai dar uma diferença, tá? É muito gostoso. Então, quem gosta de perfumes frescos, ele tem cheiro de água de coco, daquele coco verde, tá? Não tem nada a ver com Creed Verge Island Water, nada não. É cheiro de água de coco. Um outro perfume que eu gostei muito de usar essa semana, que deu uma descida bem boa, ó, é o Orion. Esse Orion aqui, gente, é do Estúdio Olfativo. Ele não é um contratipo. Eu até deixei na descrição do vídeo aí o site do Estúdio Olfativo. Eles têm um cupom chamado Desconto, tá? Esse perfume é maravilhoso. Eu tô com a versão Eau de Parfum, mas eu quero a versão dele, ou de Toilette, que o Estúdio Olfativo você tem a escolha de fazer um perfume. Ou de Cologne, ou de Toilette e ou de Parfum. Você escolhe a concentração. Gente, os perfumes que estão em torno de uns 60, 65 reais. Eles vendem o Brasil inteiro. Eu acho simplesmente demais. E o Orion é um perfume que eu gosto pra caramba. Já deu pra ver aqui pelo frasco, né? Um perfume que eu dei uma ressuscitada essa semana, o Orion, ele é vendido como genderless, sem sexo. Mas ele tem uma pegada de perfume mais masculino. Geralmente, ele agrada mais aos homens ou mulheres que gostam de usar perfumes masculinos. E o Maragosto, gente, é aquele perfume feminino zero açúcar, tá? Então, se você não quer um perfume doce, tá ali. E um perfume que eu gostei de usar, que eu tirei esses dias, estava ali, aqui nos meus nichos aqui, e que eu tirei, que bateu uma saudade esses dias. Eu fiquei tão, assim, bateu uma saudade desse perfume fresco, floral, luminoso, chique, elegante, com toque cítrico, que é o Dior Addict, a versão Eau de Toilette. Eu tenho a versão Eau de Parfum, que é aquela azulzinha, e essa versão Eau de Toilette, que é a versão mais fresca, gostosa. Nossa, aquilo que só tem cheiro de riqueza. Gente, é aquele cheiro de perfume carérrimo. Esse daqui eu adquiri com a Manu, dos perfumes da Manu, tá? Esse perfume, se eu não me engano, gente, quando eu adquiri com ela, é... Gente, decorar a preço, eu não lembro o preço nem da gasolina, quanto tá custando. Eu sei que já passou de R$7,00, mas eu não lembro o preço da gasolina, que eu abaixo das três semanas, mas o preço de perfume que já tem um tempo atrás. Mas eu acho que esse aqui estava na base, eu acho que era de R$300, R$250, alguma coisa assim, com a Manu. Esse aqui até é um tester. Eu deixei na descrição do vídeo, tá bom? Um outro que não pode faltar nos favoritos da semana, meu querido Samia, que cada vez também vai mostrando, vai descendo. Essa aqui é a versão Cologne, que agrada muito a todo mundo que ama o Samia e agrada também aquelas pessoas que não gostam do Samia. Então, se você já conheceu o Samia, o Deparfem, não gostou dele, esse daqui é um perfume que geralmente tende a agradar. Porque eu conheço pessoas que não gostam do Samia tradicional, mas gostam desse aqui. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu não vou falar o nome dela, não, que eu acho que ela prefere ficar em offline. Mas eu tenho uma amiga, que o nome dela começa com J e U, e termina com A, que ela não gosta do Samia tradicional, mas ela adora esse Samia. Um outro perfume que eu, de nicho, que eu gostei muito de usar essa semana, eu até dei uma saídinha essa semana, né, aproveitei, porque aqui as coisas estão bem mais calminhas, tranquilas, e aí eu falei, vou dar uma saída, dei umas saídas com os amigos, e um perfume que eu gostei, quando eu entrei assim, entrei no carro, eu saí depois, aí o povo chegou e perdeu, nossa, que cheiro bom, é esse cheiro de perfume caro, falaram assim pra mim, que é o Orion, da Tiziana Terenzi. Eu já mostrei um, o Orion, esse daqui não é contratipo não, tá, gente, o Orion do Estúdio Ofativo, e o Orion da Tiziana Terenzi, né, do Lune Collection, que eu adoro. Gente, o que que acontece? O que que é o Orion? O Orion, gente, ele é como se fosse um Aventus, bem esfumaçado, porque ele tem muito vidoeiro, ele tem aquele toque bem esfumaçado, daquele Aventus de 2010, que tem muito vidoeiro, e aí, pra deixar ele mais ainda, eu vou dizer até defumado, o Paolo Terenzi, né, que é o criador desse perfume, colocou incenso, então ele já tem aquele, aquela coisa esfumaçada, né, do vidoeiro, e ainda ele colocou incenso, notas de incenso, e pra pegar e completar o combo, colocou oud, então você que quer um perfume, que tem aquela pegada do Aventus, mas muito mais esfumaçada, muito mais incensada, e com um toque de oud, ele é mais amadeirado, pensa num Aventus mais amadeirado, é esse daqui, é uma delícia esse perfume, simplesmente demais, esse aqui eu até comprei com o Anderson Moura, do Mundo do Perfume, eu vou deixar na descrição, vou deixar não, já tá na descrição do vídeo, o contato do Anderson, o Anderson, gente, o Anderson tá vendendo hoje perfume de nicho, perfume de nicho, a 500 reais, a preço de Dior, de Carolina Herrera, eu fiquei espantado, nichane, a 600 reais, uma barata aqui, Dior, entendeu? Fiquei de cara, então o Anderson hoje tava com tudo, então esse aqui é o Orion, que eu comprei com ele lá, e por último, e não menos importante, tá aqui o El Patron, da Nuanciello, que já, olha, sempre quando eu tô mostrando, ele tá ficando a cada vez mais, mais gastos, mais gastos, que eu gosto, esse aqui é o meu perfume do dia a dia, quando tá muito calor, quando vem aquele calor de matar, o El Patron, da Nuanciello, aquele perfume que grita na minha cabeça, e eu falo, não posso ficar sem, ele é inspirado no Neroli Portofino, do Tom Ford, porém, ele tem muito mais Neroli, e ele tem menos notas aromáticas, tá bom? Então agora que eu já mostrei, pra vocês aqui os perfumes, bora bater um papinho com a galera, né, vamos lá, vamos lá, eu tinha parado aqui, né, com a Rosângela, a Paola, Albernaz, né, o Ricardo Lux tinha falado, tinha passado um perfumezinho pra dormir, eu já tinha respondido já, a pergunta do Jefferson, e aí José, tudo bem, Henrique, tudo bem, eu tinha falado aqui também com a Kátia, né, a Zezé, o Zezé, ele tinha perguntado o perfume da noite, né, eu tinha mostrado, foi antes de eu mostrar, né, eu mostrei o Scandal, masculino, Rosângela, aqui tá uma ventaninha só Jesus, ô meu Deus, aqui não tá ventaninha, agora esfriou, gente, hoje, acordei, tava frio, tava friozinho mesmo, eu tava enrolado com manta, aí quando foi bater quase meio dia, fez um calor, gente, um calor, que eu fui colocar manta lá na laje, eu tive que passar sinceridade, eu passei umas 10 vezes protetor solar, coloquei um boneco, eu não tava aguentando, depois, o que que aconteceu? Começou a bater umas 8 horas da noite, começou a esfriar, agora eu dei uma esfriada lá fora, começou a já ficar mais frio, eu falei, Jesus, como pode? Tá calor, tá frio, tá tudo, né? A Vanessa perguntou, Gabriel, o que que eu acho do leite milho? Um clássico, um perfumão, tem resenha dele no nosso canal, adoro, um perfume frutado, gostoso, floral, é um perfumaço, demais. E aí, César, boa noite, mandar um abraço aí pro Ceará, pra galera aí, né? Kátia falou que, ontem em São Paulo tava muito calor, hoje, choveu e esfriou, aqui nem choveu, mas começou a mudar o tempo, a previsão é começar a chover amanhã, a chuva de São Paulo deve chegar aqui amanhã, né? Vamos lá. André, essencial tradicionador mudou de novo, ou foi só a embalagem novamente? Não, esse último só foi a embalagem, ele mudou, um ano antes de mudar a embalagem, até 2018, ele tinha ainda um cheiro, aí de 2018 e 2019, ele mudou o cheiro, e ele mudou o frasco em 2020, tá bom? Eric, ô meu querido, muito obrigado, tá? Muito obrigado, todo meu coração, tá? Boa noite, amigo, Very Cool Dior é ideal para qual ocasiões? O Very Cool Dior, você tava falando, é o, o, do, do Sovage, Very Cool Spray, ele é ótimo para saída, é para saída aí com os amigos, barzinho, coisas do tipo, ele é ótimo, tem resenha dele no nosso canal, dá uma conferida lá, mas é um perfume assim que, ele é mais fresco do que, ele é um Sovage mais versátil, tá? É um Sovage mais versátil, se for esse que você tá perguntando, tá bom? Denis falou, Johnny, eu ouvi falar que a fixação do perfume do Carlinhos, Osmaia, da Jequitia Baixa. Pois é, eu não tenho nem como falar, eu soltei um vídeo de primeiras impressões ontem, só que eu já fui logo depois que eu soltei o vídeo, fui fazer uns negócios e tal, aí eu fui dormir e tal, aí fui testar umas outras coisas, nem prestei atenção, eu tenho que tirar um dia para testar eles, mas eu já ouvi umas cinco pessoas falando que a fixação do perfume, principalmente masculino, do Carlinhos Maia, não é das maiores, né? Agora já falaram que o do feminino já fixa mais, tá bom? Wesley, gostou da dica? Ei, que show, que bom que você gostou, né? A Álvaro Johnny, boa noite, o play da Givenchy foi descontinuado? Olha, eu não sei se ele foi descontinuado no mundo todo, mas eu ouvi há um bom tempo atrás de que ele iria ser descontinuado, eu não sei se foi, tá? Eu não sei se foi, porque as empresas têm mania de parar, eles não descontinuam o perfume, eles param de fabricar um pouquinho, aí depois volta com a fabricação, eles fazem assim, para na intenção, não de descontinuar o produto, mas tem umas empresas que fazem isso, e tem umas empresas que acabam mandando o perfume só para a Europa, aí não vem para as Américas, aí tem uns que acabam só mandando para a Ásia, é uma doiderada isso, né? Zezé, tudo bem? Os gourmand são demais, né? Gostou da dica, Kátia? Que show, que show, é muito bom, e aí, meu querido, Rock'n Back, comprei hoje o Quasafire, ele é top, Johnny. Pois é, meu cunhado adora a Quasafire, Quasafire não é um querido meu, não vou mentir, mas meu cunhado adora o Quasafire, é um perfume que ele gosta, e o filho da minha amiga Nini também, o Vitor, ele ama, eu acho que é o perfume favorito dele, o Quasafire, ele já é um clássico, podemos dizer, não pode tirar o mérito, né, do Quasafire, né? Zezé perguntou se o Itália tem boa projeção fixação, falaram que já está... Gente, quem falou isso daí está mentindo, porque não é nada de água de chuchu, não, tá? A não ser que a pessoa está com problema na pele falando isso, porque o Itália, meu Deus, o Itália é aquele perfume que, nossa, que fixa pra cacete. Todos os perfumes, gente, que eu já mostrei aqui da JA pra vocês, todos eles, o que eu acho que menos fixava em mim, era o Inspirado no Jardim de Amalfe, da Creed, que fixavam às sete horas, mais ou menos, na minha pele. É um perfume bem fresco e cítrico, né, e o Neo, né, da Zezóf, que eles fizeram também, é um perfume bem fresco. Gente, mas sete horas pra um perfume bem, pra um perfume fresco? Nossa, eu não tenho que reclamar, não. O Itálica, né, o Itália aqui, nossa, ele brincando, ele fixa umas nove horas na minha pele, de boa, né? A Hendrik perguntou, de onde esses perfumes pedem a validade? Medo de comprar e não usar e perder a validade? Não, se você conserva o seu perfume no localzinho certinho, ele não vence, tá? O que tem a validade é o lote do perfume, mas se você guarda o perfume longe do calor, longe da luz, né, geralmente os meus perfumes eu gosto de deixar eles aqui mais expostos assim, nas caixas, né, mas às vezes eu tiro os que eu estou testando e usando, às vezes eu deixo fora da caixa, ou perfumes igual a esse aqui, ó, que o frasco, né, é pintado, então não tem importância de ficar exposto não, porque o frasco é pintado. Agora, os perfumes que tem um frasquinho mais claro, eu já não gosto de deixar exposto. Eu posso deixar eles até fora da caixa, mas se for dentro de um lugar fechado, né, em alguma estante fechada, alguma coisa assim, tá? Eu tenho um perfume, gente, de... Eu tenho um Lulu que é de 1999 e eu tenho um Diane da Versace que é de 96. É, tá aqui perfeito, né? Vamos lá. É, o que Zezé falou é certo, cada tempo que passa o perfume melhora. O perfume, gente, ele tende até ao longo dos anos, né, a ir macerando, né, ao longo de cinco anos aí, ele... Se você guarda ele no lugar certinho, ele tende a macerar. É claro que se você não conservar ele bem no local assim, ou o perfume for muito, de baixa qualidade, aí com o passar do tempo, dependendo de como você guarda ele, ele pode oxidar. agora com esses perfumes assim que são mais legais. Eu tô falando até mesmo, até contratipos assim da Terra, se você guarda certinho, no local certo, ele fica de boa, tá bom? O Álvaro falou, acho que o melhor Jean Paul Gutierre era o Superman. O que acha? Show de bola. O Superman, o Superman, o Popeye, um outrozinho lá, que era um desenho, são os mesmos, né? Que é o famoso Le Mal of Hesh. O Le Mal of Hesh, ele começou a ser lançado em 2016, aí lançaram em 2017, em 2018, se eu não me engano. Isso. Foi em 2016, que foi como o Popeye, em 2017 como o Superman, e em 2018 foi um desenhozinho lá. Ele teve duas versões. Era um desenho lá, que eu esqueci, e eu não sei se era o Airlines, que eles chamavam. É tipo, não é o Aviator, não, é Airlines, se eu não me engano, que era a mesma coisa. Ei, Dani, tudo bem com você? Ed, na sua linda, beijos, tudo bem? Tudo na paz, né? Olha lá, a Rosane falou que ela adora um maragosto, para mim fica mais jasmin. Pois é, na pele feminina, os perfumes florais e adocicados realçam mais, né? Bem desse jeito, né? A galera está aqui respondendo aí, né? Ao Hendrik, todo mundo certinho. Obrigado aí, a galera aí, interagindo, né? A Verônica perguntou qual é a melhor, Essencial Wood ou Essencial Supreme? Eu gosto mais de Essencial Wood, com certeza, Essencial Wood para mim, né? A Cátia falou, hoje chegou o meu Empire, a 1871 Woman da JA, e o Symbol for a Lady da Marina de Bourbon, adorei os dois. A Symbol for a Lady da Marina de Bourbon, eu não conheço, e eu estou doido para esse Empire Woman, eu estou doido para o meu chegar. Nossa, ele é bem fresquinho, né? Porque esse, esse, o Clive Christian, né? 1872 Woman, ele é bem fresquinho, bem gostoso. E aí, Juliane, tudo bem? Como, tudo certinho, né? A Laverone falou, eu não soube armazenar meus perfumes e ficaram com cheiro de vinagre. Pois é, ele fica com cheiro de vinagre, fica ruim. Uma vez eu fiz um teste, deixei um perfume, né? Mal estocado durante um bom tempo, era um restinho que eu tinha, né? Para fazer um teste. Para ele, para ele pegar e ficar com cheiro ruim, demorou, cara, eu acho, quase uns três anos, eu acho, que ele tinha, depois da validade dele, demorou uns três anos, mas se você coloca no banheiro, nossa, banheiro é uma perdição para perfume, né? Ai, ai, banheiro, aí, aqui é o Ricardo falou, perdi um pólo verde porque deixava no banheiro. Gente, banheiro é uma porcaria para perfume, né? É aquela coisa. Olha aqui, meu amor, Priprix, beijo, Priprix, inscreva-se no canal dela, tá, gente? Inscreva-se lá no canal dela, eita, noite, vamos lá. Eu respondendo aqui, Ediberto, boa noite, Johnny, dúvida. Boletei o Sovage DDP, valeu, sim, nossa, Sovage DDP por 406 reais, valeu super a pena, valeu, o preço tá demais, tá demais. E aí, José Márcio, José Márcio sempre comigo, tudo bem, né? Nossa, esse candle, adorei, adorei esse candle masculino. É o que eu falei, vai ter gente que vai amar, e vai ter gente que não vai amar tanto, né? Podem falar que ele é mais do mesmo, ou que ele é diferentão, agora uma coisa que não tem como negar, é um perfume que chega chegando, é um perfume escandaloso, né? A Futsal falou em Invictus, Invictus é um grande clássico da perfumaria moderna, Invictus é simplesmente demais, tanto que eu coleciono Invictus, todos os anos vão lançando Invictus, eu acabo comprando o meu, né? Ai, vamos lá, Johnny, ontem chegou o Sauvage Lixi pra mim, achei mais do mesmo, assim assim, ainda não conheci, cara, gente, eu não sei o porquê, do, 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 Scandal Puol, e o Sauvage Lixi, gente, eu não sei, os meus estão vindo de jegue, os outros vieram normais, mas perfumes demoraram vindo, tava difícil pra caramba, né? Roberto fala sobre o perfume Alien, perfume Alien é um perfume maravilhoso, simplesmente demais, tem uma resenha dele completa no nosso canal, Roberta, dá uma conferida lá, mas eu adoro, eu tenho vários, eu coleciono Alien também, não tenho todos, mas é o Wonder Bouquet da Jean Paul, da Muglê, Wonder Bouquet, nossa, é como se fosse um Alien gourmand de nicho, ai, maravilhoso, aí Priscila, Itália, água de chuchu, caca, isso é uma bomba atômica, pois é, o Itália é uma bomba atômica, né? Ah, o Zezé falou, de onde se o seu fosso só daria entrar como Stuart Lyrton, ah, eu me lembro que você tinha o Stuart Lyrton, eu me lembro mesmo, mas a foto era a mesma, não é? O Reconecta, sim, gente, nossa, gente, o Natura Home Reconecta, eu achei ele um perfumão, eu usei bastante ele na outra semana, aí, Juarez Teodos, tudo bem? Boa noite, Invictus Aqua, qual? Do 2016 ou 2018? 2016 é o meu favorito, é o mais aquático de todos, com aquele cheirinho cítrico, e o de 2018 eu gostei, mas não é o meu Invictus favorito não, tá? É bem, bem desse jeito, né? Pri tá conversando ali com a galera, Pri falou, passei o Delixas Vanilla em sua homenagem, gente, pensar em Delixas Vanilla, é pensar em mim, gente, olha o meu frasquinho, usei bastante, gente, eu já encomendei outro frasco em The Box, sério, daqui a uns dias você vai ver um, você vai ver o meu Delixas Vanilla por aqui, é porque é um frasco novo que eu encomendei, né? Ô, boa noite, Cíntia de Castro, beijo, sua linda, tudo bem com você? Eita, soa, o ruim é às vezes a maceração que geralmente perde a saída cítrica, que é incrível em muitos perfumes, né? Pois é, é porque as notas cítricas, elas são mais voláteis, e tendem a ser um pouco mais fracas, e na maceração, as notas de fundo, que são notas mais pesadas, elas vão crescendo, né? Assim, as notas cítricas com o tempo, mesmo na maceração, elas tendem a diminuir, né? E é o contrário com as notas de fundo, com as notas orientais e amadeiradas, ela, quanto mais tempo vai passando, é mais ela vai crescendo, então ela vai comendo, né? Sobressaindo a... a... né? As notas cítricas, né? Sim, gostei do on-board, inclusive tá aqui, gente, eu tenho que gravar a resenha do on-board, eu não gravei a resenha do on-board, que eu gostei muito, e não gravei ainda a resenha do... a versão Eau de Parfum, olha aí, é tanta coisa pra resenhar, gente, que um vídeo por dia não dá tempo, né? Queria ver uma resenha sobre o perfume Alien, assista lá o nosso canal aí, Roberta, joga lá, Alien Johnny Togneri, que vai aparecer a minha resenha lá pra você, uma resenha muito explicativa do Alien, né? Edson, Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz? E aí, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado aí. A Roberta, qual o melhor lá no i? Eu gosto muito do tradicional, tá? O tradicional é o... é o que eu acho bem bacana, bacana, né? A Lucas falou, boa noite, o Homem do Boticário seria o contraste de qual perfume? O Homem do Boticário, ele tem um cheiro muito parecido com o Dodi-Gabana-Pu-Homem tradicional, principalmente o antes de 2012, né? Porque ele sofreu um relançamento, uma reformulação, um relançamento em 2012, mas ele era muito mais parecido com o Dodi-Gabana-Pu-Homem, que era fabricado até 2011, tá? Exatamente, né, Álvaro? Era o Popeye, Superman e o Airline, sim, que esses daí eram le mal au fresh. Muito bom, muito bom. Rosângela falando lá como ela aguarda, né? Exatamente aí, exatamente, Rosângela. E aí, Gerson, boa noite, meu querido. Tudo na paz? Vamos lá, Alexandre falou. E aí, Alexandre, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Saudade de você, Alexandre. Johnny, me acabei na Black Friday com Cedra Boas e Beach Hot Man. Oi, senhor. É mal... Rapaz, se você não gostar desses perfumes, me chama pra gente negociar, porque aí você vai gostar, não tem jeito. Gente, Cedra Boas é aquele perfume, guarda o que eu tô falando. Cedra Boas é aquele perfume que você passa, você gosta. Você gosta. Aí você passa a segunda vez, você gosta mais. Aí você passa a terceira vez, você gosta muito mais. Quando você passa a quinta vez, você já fala, ih, tô começando a amar esse perfume. Sexta, sétima pra frente, você já tá apaixonado. E o Beach Hot Man é aquele perfume que ele é muito engraçado. O Beach Hot Man, ele tem cheiro de perfume vintage, atemporal e moderno ao mesmo tempo. Ele é muito engraçado, porque tem hora que você vai sentir um fundo dele que tem um toque vintage, uma hora ele tem um toque atemporal e uma hora ele tem um toque moderno. Ele é um perfume que... É aquele perfume que viaja sobre as décadas, assim, ó, de uma forma muito especial. Beach Hot Man da Moage é maravilhoso, 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 né? A Jota Castilho colocou, Johnny, aí, hoje chegou o Selfie Blue que você recomendou. Ah, muito bom. A água, tira, tá com preso. Pois é, que bom que você gostou. O meu frasco, eu coloquei ali, ó. Ele tá aqui. Eu não posso puxar muito aqui, ó. Muito show. É muito show, o Selfie Blue. Agora eu quero o Live Green, que é o verdinho. Eu tô doido pelo verdinho. Shelly Rose tá aqui com a gente. Vem Play, você colocou mais você. Meu Deus, você bebeu ali. Quase bebi. Eu cheirei ele. Eu cheirei ele todo, né? Todo mundo precisa ir rindo aí, né? Deixa eu dar só um boa noite aqui pra galera, pra não deixar de falar com ninguém, né? Vamos lá aqui. Vamos lá. Boa noite, Sueli, pra você. Boa noite, Leandro Flemmi. Tudo bem? Mila, boa noite. Beijo já pra você. Já vou mandar um boa noite. E aí, Marcio, tudo bem com você? Rafael Andrade, Lucas Carvalho, tudo bem? Boa noite pra você, meu querido. Marlon Martins, boa noite. Tudo aí? Tudo bem? Verdade, né, Edna? Show de bola, né? A Zezé falou, Egeo Bomb Black, eu falo assim, sim, esse perfume é muito bacana. Ô, Zezé, o Egeo Bomb Black, ele é 95% parecido com o Bomb Caramel, tá? Aí, ó, eitaço. Aí, ó, o Marlon falando aí do perfume dele, que deu uma macerada, né? Ficou bem forte, né? O Lucas colocou aqui, boa noite, aproveitando a Black Friday, hoje adquiri, hoje são lá no... Ai, gente. Ô, Lucas, lá no Idelon, é aquele perfume que quando você passar e quem te cheirar vai falar assim, você tá usando perfume importado. Ele tem cheiro muito caro, muito caro. Tem uma resenha dele no nosso canal e o Ultramália é pra chegar chegando, né? Esses dois perfumes são totalmente diferentes. Um é mais maduro, mais elegante, sofisticado, que é o lá no Idelon. E o Ultramália, ele já é mais jovial, mais baladeiro, mais adocicado, né? A José Márcio colocou de onde o Terre d'Hermes dá pra ser um perfume assinatura ou não? Olha, eu acho que sim. Se você não exagerar nas borrifadas dele num dia de calor, eu acho que você consegue sim usar o Terre d'Hermes como uma assinatura. Ele não é um dos melhores perfumes pra ser uma assinatura, mas ele é um ótimo perfume, tá? É bem desse jeito, né? Márcio, aí, boa noite, galera cheirosa e perfumada, né? A Rafael colocou grande Johnny, literalmente gigante, conhecimento perfumista, o bicho é alto demais. Você viu a minha foto que eu coloquei no Instagram hoje? Eu coloquei, gente, minha mãe, meu páscoo bate aqui em mim. Ô, senhor amado, né? A Márcio Lombor Online é o mais cítrico nacional. Ele é um dos mais cítricos nacionais, sim. Um perfume nacional que era o mais cítrico que eu conhecia era um Mahogany Eau de Cologne. Nossa, esse era limão puro. Era limão puro, limão puro, limão puro, né? Bem desse jeito. A Mila perguntou da linha Ui qual o perfume que você mais gosta. Eu não testei nenhum Mila, você acredita? Você acredita? O Edson, que eu trouxe o Scandal, te faz lembrar de outro perfume e ele é um. Sim, ele me traz umas vibes meio... meio... Alguma coisinha ali do Phantom, alguma coisinha do Lebo, aquela coisinha meio coco, sabe? Uma baunilha fava tonka misturada, sabe? Que cria um acorde ali assim. Mais ou menos bem desse jeito, né? Bem desse jeito. E aí, Luísa, tudo bem? Olha, um da Idem feminino que eu acho muito show é o Chance, é o do Chance, é... desse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Do Chance o Tendré. É muito show o da Idem. O inspirado no Chance o Tendré. Muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo, tá, Luísa? Muito bom. Vamos lá. Paulinha colocou qual perfume representaria uma versão masculina do Coco, uma Demoselle e BTDP, no caso, para fazer uma combinação? Boa pergunta, hein? Eu acho que o par perfeito do Coco, uma Demoselle e BT seria o egoíste. Eu acho que o egoíste, ele fazia um casal, o egoíste tradicional, ele iria fazer um bom casalzinho com o Coco, uma Demoselle e BT, tá? Eu acho que ele faria isso. Bem desse jeito, né? Bem assim. Vamos lá aqui, ó. Eita, e a Mila tinha perguntado aqui, né, qual perfume feminino, masculino e boticário que você gosta? Nossa, milhares. O meu favorito do boticário masculino é o Malbec, o Malbec Signature. Queria ter mais ocasiões para usá-lo, que é um perfume que vira e mexe, eu dou uma borrifada no braço para sentir. O feminino do boticário que eu mais gosto atualmente, oi, senhor, talvez seria o Elizee Success. O Elizee Success. E o Unisex que eu gosto é o Neroli da linha Alquimício do Boticário, que eu acho simplesmente demais. Bom, gente, é isso aí. Estamos aqui. Eu até fiquei até mais tempo do que eu falei que eu ia ficar, né? Eu ia ficar, ia fazer até uns 20 minutinhos de live, mas acabei ficando até um pouquinho mais com vocês. Eu estava morrendo de saudade de fazer live. Eu não tinha feito live, eu até falei no vídeo, porque eu estava muito rouco. Essas mudanças de temperatura acabam com minha voz. Olha só, gente, isso daqui foi uma semana. Olha só, já quase não tem nada. Isso aqui é... É um romã com própolis e aí a gente toma um mel, né? Para ficar de bacana. Não estou falando de pinga, não, tá? Não estou falando de mé, pinga, não. Mel mesmo, tá? Tanto que eu estou até com o microfone até mais aqui. Eu geralmente não fico com o microfone de lapela tão perto, porque eu grito muito, né? Para não estourar no ouvido de vocês. Então estou falando um pouco mais baixo hoje por isso. E eu tive um probleminha, né? Com lombar e coluna, mal jeito, essas últimas duas semanas que eu não estava conseguindo ficar sentado. Coisa assim de 20 minutos eu não estava conseguindo ficar sentado. Juro para vocês, eu era deitado em pé. Mas graças a Deus deu uma melhorada aí, né? Então, gente, é isso aí. Eu vou nessa. Quem não deu um like, dê um like fazendo um favor aí. Compartilhe. Obrigado pelo carinho, tá? Só mandar aqui para o DJ Gabriel mandar um salve para a Goiânia, para todo mundo de Goiânia. E aí, Elton, tudo bem? Mandar só um abraço para o Elton aí, para não deixar de falar com ele, né? O Giorgio aí, boa noite. Boa noite, Júnior Costa aí, tá bom? E aí, Daria e Júnior, boa noite para você. Álvaro Júnior, né? Obrigado, Mila, né? Só para não deixar ninguém sem falar um oi com a galera, tá bom? E aí, Thiago Borges, boa noite para você. Todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço a todos, dê aquele likezinho e vejo vocês no próximo vídeo. E aí,